tem nome não não aí oi da menina tava aqui ó parceiro Fabrício foi uma passadinha aqui no parceiro Fabrício antes de começar os vídeos aí, certo? tá rolando aí já, então pronto meio caminho andado, ficou o leio pinguim vai ser estoura esse ano, certo? aqui na casa dele tricaferrozinho aqui ó sem nome, vamos dar o nome pra ele já já olha a mãe vamos lá botou um armado armado lá em cima olha que coisa linda ô animal bonito meu Deus do céu deixa eu abrir vocês aí deixa eu abrir os cinza viu galera, acho que não é o verde não eita melodia não é bom não, é mel ó mais um, mais um a galera chegando aí nós já estamos de saída não fica muito tempo não dá logo meu filho mais ruim, mais ruim mais ruim, mais ruim mais ruim, mais ruim ó pinguim só mais ruim, só mais ruim só mais ruim, só mais ruim vamos embora fora eu tenho um lá em casa galera só que o que eu tenho é verde certo? deu o zoninho mande o biquinho dele aqui dá o zoninho vamos ronda velho, vai rapaz, esse daqui dá gosto hein macho olha aí que coisa linda quer que eu diga o nome dele? Agora você batiza Bola oito Bola oito Tá aí Olha, eu vou dar o palpite aqui, Fabrício Viu, Fabrício? Vou dar o palpite aqui, mas você que decide Bola oito É o bola oito, estamos embora Tchau É ele aí, qual é o seu penado ali? É o criado preservado Você vê aí o vídeo Bom, não é? A bicha não está O seu penado, vamos dar uma reta alta aí Mais, mais cegada Pode ser encorrer três potes aqui, então Sem um, sem um Faz tempo Que roubo bastante Fica aí galera do canal Criar para Preservar Galera, estamos aqui hoje Na campeadazinha de bigodeiro, certo? Só esquenta aí Matizinho está começando a navegar verde Nascentizinho aqui de água cristalina É uma coisa linda, meu Deus Esse bigode aqui, qual é o nome desse bigode? Aracoiaba Aracoiaba, certo? Bigode de aracoiaba Gaiola assim de luxo Rapaz, o coelhinho da medonha O bicho está andando e o bicho brigando aqui No popózinho aqui Brigando no dedo dele, Luan Não está em ordem, viu? Não está cantando 100% Isso é amor Só para começar a dar esticadinha Bora, baiquinha Show de luxo E estamos com a turma aqui Vamos pendurar os bichos aqui, certo? Vamos pendurar os bichos aqui Tem cantina Só para não pisar lá na 100% Ah, aqui fica melhor Ô, bonito, toma Ô, corra linda, meu Deus Bigodeiro aracoiaba Viu? Agora há pouco vocês viram ali o pinguim Papocado Então, aracoiaba Quem foi que cantou aí? Olha o pinguim Vou ver tudo ali É cantando Vai para cá Chega aqui, tá? Olha o nome do capim, né, Luan? Tem nome não? Vou dar agora para ele Rapaz, é o segundo nome Que eu vou dar para os passarinhos Dos meninos aqui, já Nomeei um hoje Nomeei um trinca-ferro ali Agora há pouco O nome dele agora é Bola 8 Vou nem dizer o porquê, né? E esse campino aqui Vou dar um nome para ele Já, já Olha E aracoiaba ali na cantoria, viu? Aracoiaba na cantoria E o campino aqui Vou dar um nome para esse campino Deixa eu ver aqui Qual o nome desse pé de pau? Sabe o nome desse pé de pau? Eu acho que é o Lido, não é não? É não Pé de pau é esse, hein, mano? Pé de pau é que é O rapaz me disse, machado Será que eu me enlouro o barracão, mano? Sim, sabe Foi disso, tá? Ali o nome do pé de pau O nome do pé de pau vai ser o nome dele Onde do pé de pau é esse aqui, mano? Sabe dizer? Passado aqui, no que sai Eita Começou, meu Deusinho Vixe, vai mexer na gaiola Do céu, rapaz Deixa eu mexer com nós, rapaz Bora, vaqueiro Vaqueiro Davi Aracoiaba aí na cantoria Cante Cante Vique Vique Eita Car lo que você fez Cante 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 Fun R statewide A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí